Eu vou falar para vocês os cuidados que eu tenho com a planta Lysimachia, como eu cuido ela, quais os vasos que eu utilizo para melhor desenvolver ela. Então nesse vídeo eu vou estar falando sobre isso. Bem, então você aí que ainda não é inscrito em nosso canal, clique abaixo, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações de vídeo. Então gente, a Lysimachia é uma planta que gosta muito de umidade. Essa planta não pode deixar secar nunca o substrato dela. Então vejam que aqui eu utilizei um vaso bastante grande para essa planta, para poder manter sempre úmido. Caso contrário, eu não estava conseguindo. Aí eu passei ela para esse vaso. Aí aqui vejam uma outra situação. Essa aqui, eu estou com ela em uma garrafa pet. É um vasinho alto irrigado de garrafa pet. Então vejam como está bonita essa planta. Olhem como ela está com verde bonito. Ela gostou muito desse tipo de coisa porque vai ter sempre umidade nela. Tem uma outra aqui também, que é desse tipo. Só que essa aqui eu deixei ela ao sol e o sol deu uma queimada nela, como vocês estão vendo aqui. Os componentes da terra de plantio que eu usei para a Lysimachia foram uma parte de areia, areia de rio, uma parte de terra vegetal e uma parte de composto orgânico. Esses três itens que eu usei para fazer a terra de plantio dela. Todos eles. Inclusive essa garrafa pet, todas foram a mesma formulação que eu utilizei. Luminosidade. Essa planta a gente tem que pegar algumas horas de sol por dia, mas ela não pode ser exposta a sol direto. Se você deixar ela sol pleno, sol vai queimar as folhas dela, vai prejudicar ela e você não vai ter isso com essa planta. Eu aconselho é manter ela a meia sombra, pegando uma parte sol da manhã ou da tarde, aí sim você vai ter plantas bonitas. Como eu falei, essa planta gosta muito de água, então as regras devem ser frequentes. A terra de plantio dela deve estar sempre úmida, você não deve nunca deixar secar para o completo. Ela ama água. Tanto é que vejam, nesse vasinho autoirrigável, como aqui tem bastante água, está sempre com água, então ela gostou muito. Vamos ver se é aqui, eu vou mostrar como estão as raízes dela aqui, vejam. Ela fica sempre assim, com as suas raízes na água, nesses vasinhos autoirrigáveis. E aqui no vasinho fica a terra de plantio dela, então o vaso fornece os nutrientes e a raiz vai lá na parte de baixo buscar a água. Ela gostou disso também. Elas gostam desse tipo de coisa, de ter bastante umidade. Então esse foi o nosso vídeo sobre a Lise Máquia. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e até o nosso próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.